Você é em primeiro lugar, Tupi FM Imagine só um dia de sol, almoço com Bruno e Marrone e um passeio de lancha Só Tupi FM pra fazer isso pra você, ouvinte Então é muito prazer que eu chamo agora aqui no palco eles, Bruno e Marrone, os aplausos, por favor Choram as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Eu quero ver todo mundo cantando com a gente, participando, vai Choram as rosas Choram as rosas Sem seu perfume O que já sei Que te perdi Eu choro por ti Eu choro por ti Falta seu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor A pura linguagem do amor Eu choro por ti Eu choro por ti